Vladimir Putin raramente tem aparecido em público desde o início da guerra. Surgiu esta sexta-feira no Fórum Económico de São Petersburgo ao ataque contra o Ocidente. O presidente russo disse que a União Europeia iria perder 400 mil milhões de euros no próximo ano devido às sanções impostas à Rússia e acusou a classe política de Bruxelas de ser um simples fantoche. A União Europeia perdeu a soberania política e as elites burocráticas estão a dançar ao som da música dos outros. Fazem tudo o que os superiores lhes pedem e prejudicam a sua população, a sua economia e as suas empresas. Vladimir Putin disse ainda que a intervenção militar na Ucrânia não podia ser apontada como a causa da crise e que o Ocidente só se pode culpar a si próprio. A Rússia e as suas ações para libertar o Donbass não têm nada a ver com a crise. O aumento dos preços, a inflação, a crise alimentar, a crise dos combustíveis e de energia em geral, tudo isto é o resultado de erros sistemáticos da administração dos Estados Unidos e da burocracia da União Europeia. Relativamente à vontade de Kiev, encorajada por Bruxelas de entrar na família europeia, Putin garantiu não ter problemas com isso, uma vez que a União Europeia não é nenhuma organização militar. Obrigado. Obrigado. Obrigado.